O acidente foi no horário de pico na BR-050 em Uberlândia A vítima é um homem de 25 anos que voltava para casa Ele teria perdido o controle da moto em que estava por causa de irregularidades no asfalto Em seguida, caiu na pista e por pouco não foi atropelado por um caminhão que passava ao lado Um outro motociclista que vinha logo atrás parou e ajudou o homem a sair da pista antes que uma tragédia pudesse acontecer Uai, eu estava vindo aqui atrás e peguei a BR ali Aí a hora que eu vi já estava aquela bagunça Ele desequilibrou o carro debaixo da carreta, né? Mas por sorte está aí, né? Só dando material A moto ficou danificada Assim que ele caiu, o caminhão passou por cima do veículo Houve vazamento de óleo e combustível na pista O corpo de bombeiros precisou jogar serragem no trecho para evitar outros acidentes Segundo testemunhas que estavam no local O motorista do caminhão, que esmagou parte da moto, fugiu sem prestar socorro A vítima teve fratura exposta na perna esquerda O homem deu entrada no pronto-socorro da UFO O estado de saúde é estável O trânsito ficou lento no local e foi liberado em seguida Já na MGC 452, um buraco no asfalto teria causado um grave acidente na zona rural de Uberlândia Uma mulher de 69 anos ficou ferida Depois que atingiu o local e bateu de frente em um caminhão Que seguia no sentido contrário da rodovia O carro só parou cerca de 100 metros do buraco A cerca de 120 metros aqui do local onde se encontra o veículo Tem um buraco de um tamanho considerável para veículos de pequeno porte Que foi o caso aqui da condutora, onde ela veio a passar por este buraco E perdeu o controle do veículo Assim, ela rodou pelo mais três vezes na pista e veio a colidir frontalmente com uma escânia Que ia em sentido a Uberlândia Com o impacto da batida no caminhão e depois de ter passado pelo buraco A condutora só parou com o veículo aqui, debaixo desta árvore Às margens da MGC 452, zona rural de Uberlândia Foi graças ao cinto de segurança que a vida dela foi preservada Um acidente aqui com a gravidade bem considerável Estragos de grande monta no veículo Veículo bastante desinificado Se não fosse o uso do equipamento de segurança Provavelmente a gente teria perdido mais uma vida nesta noite A lataria do carro ficou destruída e o parabrisa completamente trincado Uma das rodas se desprendeu E no asfalto, estilhaços do veículo e pertences da motorista A mulher foi socorrida desacordada pelo corpo de bombeiros E encaminhada ao pronto-socorro da UFO O estado de saúde dela é considerado estável O caminhoneiro não se feriu, um guincho retirou o carro Já neste outro ponto da MGC 452, este cavalo teria provocado um outro acidente Segundo o motociclista que ficou ferido, o animal atravessava a rodovia O condutor da moto não percebeu a presença do animal E atingiu o cavalo que estava no trecho O condutor da moto ficou ferido e o cavalo também machucou uma das patas Com a batida, o homem foi arremessado Ele foi socorrido por motoristas que passavam pelo local Até a chegada do corpo de bombeiros e da polícia militar O estado de saúde não foi informado O animal foi resgatado O animal foi resgatado